O quadro saúde de hoje vai falar sobre uma rotina inevitável para toda mulher, a frequência ao ginecologista, mas como será essa primeira consulta, primeiro contato da adolescente com a médica ou com o médico ginecologista que já passaram ou que estão perto do ciclo menstrual, as meninas, né? A repórter Solange Souza conversou com algumas meninas e mostra para a gente. Veja na reportagem. É um momento importante na vida de toda mulher. A transição entre a infância e a adolescência. A primeira menstruação, às vezes, pode ser traumatizante. Foi terrível. Eu era orientada, mas eu não estava preparada, ainda não estava preparada. Na minha época, as crianças eram muito desorientadas, muito infantil. Depois que começa o período menstrual, a adolescente precisa ir ao ginecologista. Esse é considerado um momento cheio de dúvidas. Hoje, as meninas menstruam cada vez mais cedo e o início da vida sexual também ocorre de forma mais precoce. Teoricamente, antes da primeira relação, é importante a visita ao médico. Como eu fui muito bem orientada pelos meus pais, eu faço a mesma coisa com ela. A maioria das meninas tem a primeira menstruação entre 11 e 13 anos, mas também é normal menstruar pela primeira vez entre 9 e 10 anos. Quando o corpo amadurece sexualmente, os primeiros sinais aparecem, como desenvolvimento dos seios, crescimento de pelos e secreção vaginal. As meninas ficam cheias de dúvidas. De acordo com os especialistas, o primeiro passo é orientar as mães para que informem as filhas. Em algumas escolas públicas da cidade, há aulas de orientação sexual, como esta aqui no bairro Renascença. Reunimos algumas meninas para um bate-papo informal. Veio as primeiras cólicas, mas nada que pudesse matar. É normal, você menstruou, mas sem medo. Não era para me ficar com medo, não era para me desesperar, era para me ter calma, porque isso é normal em tudo e em todos. Muitas dessas meninas já fizeram a primeira visita ao ginecologista. Eu fui antes de menstruar, aí ela falou que eu tinha que ir lá quando menstruasse para acompanhar o processamento, como aqui estavam os hormônios e tudo mais. A adolescente precisa conhecer o ciclo menstrual, deve marcar a data de cada uma delas, quanto tempo durou e se o fluxo foi ou não abundante. Com essas informações detalhadas, a consulta ao ginecologista vai ficar ainda mais fácil. Ela disse para mim tomar mais cuidado com algumas coisas e também para me levar sempre um absorvente aos lugares que eu vou, para mim tomar cuidado e ver sempre de mês em mês quando vem a menstruação, se é no final, no começo ou no meio. A escola é uma importante aliada no desenvolvimento das meninas. Algumas procuram a gente, procuram a secretária, então nós estamos abertos para tirar essas dúvidas no que a gente puder e quando a gente tem alguma coisa mais séria, a gente vai atrás e a gente tenta esclarecer. A escola é sempre um grande parceiro da família. Nós vamos conversar agora com a médica ginecologista Lia Cruz Damasio. Bom dia, doutora Lia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Bom dia a todos. Inclusive, a doutora Lia, professora da Universidade Federal, tem um projeto de extensão que inclui os alunos aí orientando essas meninas. A gente falou muito sobre menstruação, a primeira menstruação que é a menarca, né? E a consulta ao ginecologista, doutora, deve ser antes ou depois da primeira menstruação? Só para a gente começar aqui. Bom, reiterando o bom dia, é muito importante a gente saber que não existe uma regra, né? No amor e na medicina não tem nem nunca nem sempre, vai ser sempre bem individualizado. A gente pode dizer de maneira geral que a primeira consulta ao ginecologista é obrigatória após o início da relação sexual, início da atividade sexual, é necessário e recomendável após a primeira menstruação e é ideal que seja antes desses dois eventos, para que se possa formar um vínculo com o ginecologista, desmistificar, tirar o medo, fazer com que não seja associado a um evento tão dramático e às vezes visto como negativo, tanto o início da vida sexual quanto a menstruação e assim o ginecologista consiga fazer o segmento daquela mulher em desenvolvimento. E aí isso seria o ideal, né? Antes disso, antes de estar próximo da menstruação, que seria por aí entre 9 e 10 anos, se houverem alguns sintomas, como aceleração ou retardo do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que são as mamas e os pelos, aparecimento de espinhas, corrimentos e outras coisas que podem levar uma criança ao ginecologista. Doutora, é aconselhável, é ideal que nessa primeira consulta, até porque ainda é uma criança, né? 9, 10, 11, 12 anos ainda é considerado criança, que seja acompanhada pela mãe? Sim, é ideal que seja acompanhada pela mãe ou pelo responsável, recebo muitas adolescentes com os pais e isso é muito bacana, porque abre um parênteses importante, o pai é fundamental para a autoestima da mulher e da sua saúde sexual e amorosa no futuro. Então, essas são bem sortudas, essas que vão com o pai. E acompanhado por um responsável, porque é uma menor de idade, e que fique claro que no momento da consulta ginecológica, em geral, nós fazemos a primeira história na presença desse responsável e sempre se reserva para o adolescente um momento, um local separado, ou pede para o responsável sair, ou na sala de exame, de fazer perguntas que possam ser constrangedoras ou que tenham a ver com isso. Geralmente relacionadas à atividade sexual, geralmente. Elas não falam na frente dos pais responsáveis, a maioria tem vergonha ainda. E até, Nádia, o objetivo não é nem corrigir, digamos assim, depois que começou, mas orientar desde o início, por exemplo, uma coisa muito importante, que o preservativo é necessário desde a primeira relação sexual de qualquer contato. E ainda existe muito esse mito de que não é necessário nas primeiras vezes, ou essa tentativa de convencimento de não ser necessário. E aí, nessa orientação, já com relação à iniciação sexual, doutora, é muito importante, e o médico tem essa participação, de já avisar sobre doenças sexualmente transmissíveis, no caso do HPV, para as meninas que agora estão sendo submetidas também à vacinação para alguns tipos de vírus, né, para quatro vírus HPV, e também para a possibilidade de uma gravidez indesejada e precoce. Exatamente, Nádia, isso é muito importante, e se acontecer a primeira consulta e o segmento naquele momento ideal que a gente colocou, ou seja, antes de tudo isso, a gente consegue fazer a vacinação, que é uma proflaxia primária, para os tipos da vacina, né, como nós conversamos. Então, lembrar que a principal proflaxia do HPV não é a vacina, a vacina melhora a imunidade, mas existem outros tipos, é a atividade sexual protegida, o uso do preservativo, e essencialmente monogâmica. E orientar que desde o primeiro contato, mesmo que não genital genital, pode haver transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, e o risco da gravidez indesejada, mesmo com uma prática muito usada pelas adolescentes, que é o coito interrompido, que não impede a gravidez. Não impede, às vezes pode não dar certo, né, doutora? É, muita coisa. Uma telespectadora diz, doutora, tem uma filha de 7 anos, que está com um corrimento amarelado, o que será? Aí é uma indicação... 7 anos, bem jovem, né? Uma indicação claríssima de necessidade da consulta ao ginecologista. Em crianças, o mais frequente é corpo estranho. Às vezes um pedaço de papel higiênico, numa limpeza um pouco inadequada, aquele material que ficou lá pode ficar lá dentro e causar ocorrimento. E pode ser também por umidade, como na mulher adulta, porque existe a flora bacteriana, e se tem algum desequilíbrio nela, pode ser por isso. Então, é ideal que seja consultada, sim. Então, mãezinha, vamos levar, mesmo de 7 anos, já ao ginecologista. Minha filha tem 12 anos, doutora, não menstruou. Isso é normal, é preocupante? Não tem preocupação, é normal. Mas é ideal que também seja feito um acompanhamento para ver como estão o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Como eu falei, as mamas e os pelos dessa adolescente. E é um momento ideal, é ótimo que ela não tenha menstruado, porque, na verdade, a preocupação moderna da ginecologia é essa antecipação da menstruação, que está cada vez mais cedo. Então, é normal não menstruar até os 16 anos, desde que a partir dos 14 já tenha o desenvolvimento, pelo menos, das mamas. Ok. É normal sentir muita cólica? O que devo fazer? Chego a ficar de cama, diz uma adolescente aqui. Essa é uma pergunta fantástica, Nádia. Nos últimos 10 anos, tem mudado muito o paradigma da medicina, que é a da endometriose. Como a maioria das pessoas sabem, a gente demora de 8 a 12 anos para diagnosticar a endometriose. E existe um mito, até entre os médicos, de que ela não ocorre em adolescentes. E os últimos estudos, as últimas séries históricas dos 10 anos e novidades na medicina, mostram que existe a endometriose em adolescentes, o implante de endométrio fora da cavidade uterina, e que existem marcadores clínicos para predizer que aquela adolescente, aquela cólica dela não é a normal, é a que vai no futuro ser uma endometriose grave. Por exemplo, faltar à escola ou ficar de cama durante a menstruação é um preditor clínico importante e uma má resposta aos anti-inflamatórios comuns. Então, hoje, a gente valoriza muito esses preditores clínicos. E a gente pode dizer que uma cólica menstrual é normal, se passa facilmente com o uso de anti-inflamatórios, se dura o primeiro e o segundo dia, e já é preocupante se é um caso que invalida, incapacita a adolescente. É normal uma criança de 12 anos menstruar um mês sim e o outro não? Sim, isso é outra pergunta e outra coisa muito frequente. Nos primeiros dois anos após a menarca, após a primeira menstruação, é comum que os ciclos sejam onovulatórios. Então, aquela menina não está fértil todos os meses, como uma mulher amadurecida no menacme. Então, nesses primeiros dois anos, é comum ficar em meses sem menstruar, ouvir duas vezes no mês, uma certa irregularidade menstrual é normal. Depois se normaliza. Depois tende a normalizar. A Fernanda quer saber, uma ginecologista especial para as crianças e adolescentes, ginecologista é comum, né? Uma médica ginecologista da mulher, né? Ginecologista tem que ser da mulher, na verdade. Existe essa subespecialidade na ginecologia, que se chama ginecologia da infância e da adolescência. Mas, geralmente, ela é voltada para o tratamento de malformações, de algumas cirurgias mais complexas. Em geral, a maioria dos ginecologistas atendem crianças e adolescentes. Deixa eu só uma pergunta aqui que eu achei muito interessante para a gente finalizar, doutora. É bom que a mulher use papel higiênico depois de fazer xixi? É bom que a mulher seque bem depois de fazer xixi. Tanto depois de fazer xixi, quanto depois de fazer número 2. Será que essa hora da manhã já pode? É ideal que a mulher limpe com o chuveirinho, né? Sempre de frente para trás, para evitar a colonização de bactérias. E depois seque com uma toalhinha, com papel higiênico, para que não deixe o ambiente úmido. Porque isso propicia, principalmente em crianças e adolescentes, aquela fase entre 9 e 10 anos, nem a mãe já tem mais aquele cuidado de bebê, nem ela ainda sabe esses cuidados. E aí, nesse momento, é muito frequente corrimentos. É muito importante que segue. Eu queria muito agradecer a doutora Lia pela presença aqui, tirando muitas dúvidas das mães, das adolescentes em todo o Piauí. Se você gostou dessa reportagem, quer rever? Daqui a pouco estará disponível também no cidadeverde.com. Bom dia, doutora. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço a oportunidade.